Se pingos de chuva fossem gotas de chachota Que chuva gostosa seria Tançando e cantando com a língua pra fora Esse é o Ian do Flamengo, vou contar a história dele Ele tem setinho mulher, em BH todas é dele A Amanda é dele, a Bianca é dele, a Julia é dele Não mexe com ela que ela é a rainha dele E fuzil na bandoleira, botando bagulho doido E fuzil na bandoleira, botando bagulho doido Aproveita o seu momento Vai, joga pra quem te pegou Olha pra quem te pegou Vai, joga pro seu amor Olha pra quem te pegou Então vem perereca Vem perereca Vem perereca Olha pra quem te pegou Vai, joga pra quem te pegou Olha pra quem te pegou Joga pra quem te pegou Olha pra quem te pegou Vai, joga pro seu amor Que porra de melzinho, não preciso disso não Que porra de melzinho, não preciso disso não Só de ver a rabadela, o meu pau fica durão Só de ver a rabadela, o meu pau fica durão Chacoalha pra mim, só filha da puta Tô cheio de tesão Chacoalha pra mim, só filha da puta Tô cheio de tesão Que porra de melzinho, não preciso disso não Que porra de melzinho, não preciso disso não Chacoalha pra mim, só filha da puta Tô cheio de tesão Tô cheio de tesão Chacoalha pra mim, só filha da puta Tô cheio de tesão Que porra de melzinho, não preciso disso não Que porra de melzinho, não preciso disso não Se joga piranha, freqissona Só depois vão vem falar que quer ser minha dona Quem te bota é a tropa do Flamengui Num beco, no escuro, em pé de tapa Que eu boto o conjeitinho, tô sem coleira A B é cachorra, manda ela é cachorra Se deixar ela quer fuder a noite toda A B é cachorra, manda ela é cachorra Se deixar ela quer fuder a noite toda Quem te bota é a tropa do Flamengui Num beco, no escuro, em pé de tapa Que eu boto o conjeitinho, tô sem coleira A B é cachorra, manda ela é cachorra Se deixar ela quer fuder a noite toda A B é cachorra, manda ela é cachorra Se deixar ela quer fuder a noite toda É o Iê do Flamengo É o Iê do Flamengo Tá ligado ou não? Todas elas conhecem, porra